Boa noite irmãos, graça e paz, muito obrigado a todos os irmãos, irmãs, obreiros dessa igreja, desse ministério, pastor Paulo, obrigado irmão Luiz, nós estamos aqui irmãos na quinta semana, faltam duas para sete semanas, da campanha que nós estamos fazendo é buscando a presença de Deus, lembrando sempre irmãos que o mais importante não é a contagem dos dias ou do que você vem, o importante é você começar a refletir sobre algum assunto importante na sua vida, onde você transforma essas mensagens ou as músicas, aquilo que você tem ouvido em alimento para a sua vida, para que ele possa dar frutos no seu dia a dia, no seu ministério, na sua profissão, onde você estiver, que você possa avançar, melhorar na presença de Deus, o que Deus espera de nós é isso, é que cada dia nós possamos estar melhor diante dele, na presença dele, cada um de nós individualmente, então essa campanha é para que você saia daqui, mas é com um pouquinho mais de conhecimento a respeito da presença de Deus nesses dias, e você, eu não sei contra vocês, mas eu estou fazendo essa campanha, algumas portas estão se abrindo para mim, coisas difíceis, algumas coisas que estão impossíveis, estão se abrindo, buscando a presença de Deus, ou seja, enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, buscar o primeiro reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, as coisas que nós temos direito, as coisas que são nossas por direito, e o texto dessa noite, irmãos, eu quero abrir, um texto de Romanos, no capítulo 4, versículo 16, Romano 4, versículo 16, em diante, irmãos, dentro desse texto que nós estamos, desse tema que nós estamos pregando, buscando a presença de Deus, o tema dessa noite é, tenha paciência que Deus está no controle, quando o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nós buscamos, Ele demora para nos responder, como é que está a nossa paciência, nem vou ler o Salmo 40, só no final vou ler o Salmo 40, mas como está a nossa paciência de Deus, quando nós sabemos que Deus está no controle, como é que a gente faz? Nós temos algumas histórias na Bíblia, algumas pessoas, que usaram alguns atalhos, e não soube esperar o tempo de Deus, e se deu muito mal, nós vamos ver aqui, um deles foi Abraão, né? E criou uma atalha ali com a sua esposa, que até hoje, Israel paga caro, por este erro, por este atalho, mas nós vamos aprender a esperar, irmãos, tenha paciência, Deus está no controle, é o tema dessa noite. Vamos ler então o texto, Romanos capítulo 4, versículo 16 e em diante, portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que uma promessa seja garantida, como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão, ela é somente para os que obedecem a lei, não é somente para os que obedecem a lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois Ele é o Pai espiritual de todos nós, como dizem escrituras sagradas, eu fiz de você o Pai de muitas nações, assim a promessa de Deus depende em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos, e faz com que as coisas existam o que não existia, em alguns textos que eu gosto mais é, chama a existência, as coisas que não existem, é o Deus de Abraão, Abraão teve fé, esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso, ele se tornou o Pai de muitas nações, como dizem escrituras, os seus descendentes serão muitos, Abraão tinha quase 100 anos, mas quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando se lembrou, lembrou que Sara não podia ter filhos, ela era estéreo, a sua fé não enfraqueceu, versículo 20, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou, nem duvidou da promessa de Deus, a sua fé encheu de poder, ele louvou a Deus, porque ele tinha tanta certeza, toda certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido, porque isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus, por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus, as palavras, foi aceito, não falo somente dele, falo também de nós, que seremos aceitos, nós que cremos em Deus, ao qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, Jesus foi entregue para morrer, por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus, Pai bendito em nome de Jesus, nós vemos a sua palavra, pedimos essa noite ao Pai, quando nós cantamos aqui, que o Seu Espírito Santo fale por nós, através de nós, através Senhor da nossa vida, para que a igreja Senhor, para que nós como corpo de Cristo aqui na terra, possamos ser edificados pela Sua Palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra esperar, o contrário dela é desesperar, ou seja, você espera alguma coisa, e quando essa coisa demora, você desespera, você perde a esperança, né? Então, a gente fala assim, por que você está desesperado? O que aconteceu? A pessoa começa a ter atitudes de um desesperado, é aquela atitude de uma pessoa que ela perdeu a esperança, então ela começa a agir por conta própria, e no desespero, né? A gente fala, no desespero a gente faz coisas que, por vezes, não agradam as pessoas, por desespero, as pessoas até morrem, batem o carro, coisas horríveis acontecem com as pessoas, tomam decisões precipitadas, fazem coisas, quando você está desesperado, é porque a sua esperança se acabou. O livro de provérbios diz que, a esperança que se adia, adoece o coração, uma das maiores dificuldades do ser humano, é esperar, a paciência é curta, queremos tudo o que aconteça do nosso modo, do nosso tempo, ainda mais agora, irmãos, na internet, todos nós temos um telefone celular, e quando a gente quer saber de uma coisa, a primeira coisa que a gente dá um Google, quero saber a palavra tal, dá um Google, aí eu dá uma giradinha assim, fala, nossa, mas como a internet está ruim, cara, demorou 30 segundos, nós já queremos a resposta, imediata. A Rússia invadiu a Ucrânia, quase que foi ao vivo, as pessoas começaram a transmitir, rápido, né? A comida a gente pede por telefone, demora meia hora, a gente pediu um prato chinês, não sei aonde, pelo iFood lá, e veio não sei da onde, demora meia hora, nossa, está demorando. Cara, é uma comida chinesa, né? De um restaurante, demora, mas, nossa, hoje, se a nossa paciência era curta, agora está mais curta ainda, por causa da tecnologia. E nesse século, irmãos, por causa desse imediatismo, aí, nós cristãos entramos nessa onda, né? De esperar, e aí o tempo de Deus, porque Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Deus, o que opera, o mesmo que operou em Abraão, é o mesmo que opera em nós aqui. Então, queridos, a primeira coisa, para que você, só, só pode ter uma esperança, quem não se desespera, aquele que crê que Deus, dos impossíveis, só pode ter, um primeiro ponto, né? Só pode ter uma esperança, quem não se desespera, aquele que crê no Deus, dos impossíveis. Irmãos, aí Abraão, ele começou, a história dele, com 75 anos. Está certo que naquela época, né, pastor, os homens viviam um pouco mais. Eu acredito, assim, isso eu estou falando por mim mesmo, depois eu preciso pesquisar, né? Por exemplo, mais próximo da criação, os homens conseguiam viver até 120 anos, 130, ali, porque ainda estava próximo, vamos dizer, da queda do homem ainda, porque o homem era para viver eternamente, tem uns que viveu 900 anos, e por aí. Então, irmãos, os homens viviam mais, e Abraão estava com 75 anos, nós sabemos a história dele, aí Deus chamou ele, para ir para uma terra que ele mostraria, né? Então, Abraão saiu da terra que ele tinha, da parentela dele, e Deus falou assim, ó, sai da sua parentela, deixa o seu pai e sua mãe, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu já falei sobre isso, né? Nós sabemos o fim da história, mas Abraão pegou a mala dele, foi ali na Avenida Ipanema, olhou para um lado, olhou para o outro, e falou assim, para onde que eu vou? Porque Deus não falou para ele, ó, pega Ipanema, vire à direita, lá no fim você pega Castelinho, Castelo Branco, vai em direção ao aeroporto, pega um avião, desce, né, em Tel Aviv, lá está a terra prometida, não, ele falou assim, junta tudo aí, despede seus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a primeira parte, e ele foi, né, por isso que ele teve fé, ele foi, só que a história aqui, que Paulo está falando aos romanos, escreveram uma carta aos crentes de Roma, os crentes mais difíceis, né irmãos? Porque aqui, são judeus que estão em Roma, difícil aqui nesse contexto, então ele está falando por judeus, por isso que ele vai citando, um pouco, ele pega ali, né, ele pega no qual que é a arte Aquiles, dos judeus, que é Abraão, Isaac, Jacó, ele começa a contar uma história, que aqui no final, ele coloca Jesus ali no final, então Paulo com a inteligência, com a sabedoria que ele tinha, ele vai contando a história de Abraão, e introduzindo essas pessoas aqui, a fé e a esperança, ele dizendo assim, ó, espera, espera que, olha, tenham fé, né, espere no Senhor, e nós temos que ter essa esperança, irmão, de crer, que Deus é o Deus do impossível, então a primeira coisa, que faz nós ter paciência, é saber que o nosso Deus, é um Deus do impossível, e para a nossa vida também, ele é impossível, nós, na nossa vida hoje aqui, sem ser, Abraão, Isaac, Jacó, nós precisamos, por vezes, de impossíveis, irmão, tem situações na nossa vida cristã, agora, depois de nós convertidos, frequentando a igreja, trabalhando com o Senhor, nós precisamos de milagres, de Deus impossíveis, todos nós, seja em todas as áreas, então nós, primeira coisa, não perca, esta visão de Deus, da grandiosidade de Deus, nós cantamos aqui, que todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, espera ali, né, Deus vai, vai te responder, então, depois Deus falou assim, olha Abraão, eu vou fazer você pai, pai de uma nação, olha as estrelas aí, olha, você consegue contar? Ah, não consigo, os seus filhos, vai ser como essas estrelas aqui, Abraão, não duvidou irmãos, até porque ele já era velho, e a esposa dele era estéreo, e Deus falou assim, olha, você vai ser pai de uma grande nação, e a gente não vê irmãos, em nenhum momento aqui, Abraão, reclamando, dizendo assim, Senhor, espera aí, então o povo é minha, eu já sou velho, e a minha esposa é estéreo, ela não tem condição, eu não tenho condição de ter nenhum filho, como que eu vou ser pai de uma grande nação? Então, queridos, era o Deus do impossível, chamou ele, e é isso que chama a atenção, essa fé, que Paulo está dizendo aqui, essa fé, inabalável, imutável de Abraão, crendo em Deus, eu não vou entrar no mérito da história de Abraão, mas a fé dele chama, chama a nossa atenção, o que é que Deus tem prometido para você? Qual é a promessa que Deus fez que é impossível? O que é? O que Deus disse para você que é impossível? O que é impossível para Deus? Nada, para Deus tudo é possível irmãos, não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você, desafiar você, não há tempo para começar um novo projeto, um novo sonho, o que é que te impede de viver um novo sonho, um novo chamado, um novo projeto, um novo momento, um novo tempo com Deus, uma profissão nova, uma área nova no ministério, alguma coisa que Deus te chamou, a nossa vida, ela é conjugada, ela é combinada, tanto faz na sua vida pessoal, como na sua vida ministerial, uma coisa é ligada a outra irmão, não tem como você se separar, você separar uma coisa de outra, a sua vida ela é uma só, por isso que nós vivemos, Cristo vive em nós, aqui na igreja, no trabalho, em casa, lá fora, aqui dentro, nós somos a mesma pessoa, então irmãos, não perca a esperança, não se desespere, creia em Deus, mesmo que essas forças se acabem aqui, mesmo que você, mesmo que a figueira não dê fruto, mesmo que a árvore não floreça, mesmo que a vinde, não dê o vinho, a uva, não perca a esperança, não se desespere, creia em Deus, que Deus é o Deus do impossível, a segunda coisa irmãos, para nós termos esperança, que não se desespere, é aquele que descansa na providência divina, e Deus, Isaac, Abraão, ele acreditou irmãos, naquilo que a Deus havia prometido para ele, e creu nisso, e esperou na providência divina, ele falou, se Deus está dizendo, que eu vou ser pai de uma grande nação, então eu vou ser, eu não sei como ele vai fazer, nós, nossos atalhos, é que nós queremos ajudar a Deus, o nosso atalho é que nós queremos ajudar a Deus, com o nosso conhecimento, com os nossos questionamentos, o que eu estou dizendo para você irmãos, é que, se nós aprendêssemos a viver, a plenitude de Deus na nossa vida, a nossa vida, começar de nós, antes de nós, envolver as pessoas que estão em volta de nós, seria melhor, estou falando por mim mesmo, porque as vezes, as bênçãos demoram, e você sabe que, a história de Abraão, aí, depois de 11 anos da promessa, não havia nem sinal, de Isaac, nada, absolutamente nada, como é difícil acreditar em Deus, desta forma, nós, eu já teria desistido, eu estou há quatro anos e meio, esperando a aposentadoria, já fui chorando para o trabalho, dizendo, ó Deus, porquê que o Senhor me esqueceu, fiz tudo certo, porquê, porquê? Deus quase que faz eu bater o carro lá, vou te ensinar porquê, mas não questione a Deus, não espere, Deus sabe de todas as coisas, e ele, e essa era a fé de Abraão, ele disse, se eu vou ser pai de uma grande nação, Deus tem os meios, tem os modos dEle, tem o jeito, a maneira dEle trabalhar, como diz as pessoas, é o trabalhar de Deus na sua vida, então irmãos, para você ter uma esperança, que não se desespera, descanse na providência divina, por algumas vezes, eu não sei se você, já teve essa experiência, alguma vez, é, quando você busca sinceramente a resposta do Senhor, quando você está voltado para, atento à voz do Senhor, a servir ao Senhor, ao reino de Deus, por algumas vezes, por alguma vez o Senhor já te desamparou? por algumas vezes o Senhor, não te respondeu? Por alguma vez o Senhor, na minha e na sua vida, não entrou com providência divina? se Ele não entrou irmãos, Ele vai entrar, porque Deus, não é homem, nem filho do homem, não é homem para mentir, nem filho do homem, para voltar atrás, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, se você, ah Leandro, mas eu não tenho uma grande promessa, que eu vou ser, um grande cantor, um grande músico, um grande pregador, um grande levita, um grande ministério, uma igreja enorme, não estou falando disso, estou dizendo assim, que o Senhor te chamou aqui, Ele disse aqui, Jesus foi entregue para morrer, por causa dos nossos pecados, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus, eu acho irmãos, que se nós, se nós já fomos aceitos por Deus, já é uma promessa de Deus para a nossa vida, se eu e você continuarmos e irmos até o fim, e termos a salvação em Cristo, e naquele dia que o Senhor voltar, nós subirmos com Ele irmãos, nós já vamos cumprir a promessa de Deus, então, por vezes nós, não atentamos, a promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa vida pessoal, por isso que nós temos que buscar conhecimento, bíblico, estudar a Bíblia, ler livros, ouvir louvores, ver atentamente, porque é difícil irmãos, nós ouvirmos, assim, atentamente, como diz aquela música, ouvir atentamente a voz do Senhor, com detalhes, porque o Senhor tem o caminho certo para nós, os nossos passos, eles são, se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, entrega o seu caminho no Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, mas para isso nós precisamos ouvir, a nossa dificuldade é que nós não entregamos os nossos caminhos para o Senhor, e essa campanha é para fazer com que eu e você, confiamos 100% no Senhor, entregamos o nosso caminho para o Senhor, e os caminhos do Senhor, não são caminhos de homens, não são os caminhos dos pastores, são os caminhos da Palavra de Deus, são os caminhos que Deus tem para você, por isso que você precisa ouvir atentamente a voz de Deus irmãos, em tudo, calmo, sereno e tranquilo, Deus é extremamente, Deus é extremamente suave, vinde a mim, vós que está descansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque os caminhos do Senhor são suaves, não quer dizer que são calmos, porque irmãos, você sabe o fim da história dos apóstolos, de todos eles, como eles morreram? Os discípulos, como eles morreram? A igreja primitiva, como foi o fim daquela igreja? Se nós falássemos, irmãos, se Cristo falasse para nós, como nós íamos terminar, talvez aqueles homens teriam desistido no meio do caminho, mas eles só souberam como eles iam morrer, depois que eles estavam cheios da presença de Deus, depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo desceu, está sobre nós, e o mesmo Espírito que está com Ele, está sobre nós, então irmãos, a presença de Deus em nós, à medida que Deus é calmo, sereno e tranquilo, nos leva a passos verdejantes, a águas tranquilas, para nós a vida não é fácil irmãos, para nós crente, a nossa vida não é fácil, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter calúnias, nós vamos ter guerras espirituais, batalhas espirituais, lutas espirituais, se você não tiver irmãos, é porque, talvez hoje nós não vamos morrer a espada, não sei ainda né, as igrejas não vão ser fechadas e queimadas com crentes dentro, até agora a gente não sabe a história, nós não vamos ser jogados lá no estádio do Corinthians, para os leões comer a gente, no estádio do Palmeiras não, mas no Corinthians talvez jogue lá, os crentes lá, e coloque fogo lá, isso talvez não aconteça, mas qual seria a nossa perseguição? ou nós crentes vamos ter uma vida tranquila, sem problemas, sem dificuldade, sem que o mundo espiritual nos incomode, sem que Satanás tente nos derrubar, nos enganar, mentir, tirar do caminho, todos os dias, essa é a vida do crente irmãos, mas com Deus nós vamos ter a vitória, porque Paulo fala assim, eu sou mais que vencedor, por um pouquinho antes, tem a história dele lá, nós não queremos passar a história de Paulo, inclusive como ele morreu, inclusive como Pedro morreu, Tiago, Filipe, André, olha lá as histórias como esses homens morreram irmãos, esses irmãos, esses discípulos amados do Senhor, e eles foram até o último dia, pregando a palavra, então para nós, a vida de crente não é fácil mesmo, eu não gosto de dizer assim, ah, quando a vida do crente não está bom, é porque você, não é, eu não gosto dessa expressão, porque todos os dias irmãos, você, nós lutamos todo dia contra a nossa carne, porque se nós deixássemos a nossa carne, fizesse a vontade nossa mesmo, nós deixaríamos todas as coisas e penderíamos para o mal rapidamente, escolhe não servir ao Senhor, para você ver, a variedade de coisas que vai aparecer para você, fáceis, você vai, olha, eu não preciso mais da satisfação para o meu pastor, não preciso mais do culto de quinta, nem de domingo, domingo à noite, maravilha, vou assistir um jogo, Faustão, aniversário, festa, uhul, maravilha, não tenho, preciso ler a Bíblia, não preciso orar, o Espírito Santo não vai me incomodar mais, eu estou livre, faça isso, se nós deixarmos irmãos, a nossa carne vai querer isso, olha, sou livre, não quero a religião, como as pessoas fazem hoje, e terceiro, para nós encerrar irmãos, só pode ter uma esperança quem não se desespera, aquele que crê que Deus é o Deus da grande transformação, aí irmãos, Abraão esperou, aí ele já estava 11 anos, já estava aproximadamente com 100 anos, ele teve, então com 99 anos e um pouquinho, 98, ele, Sara ficou grávida, e aí Deus transformou a vida dele, né, fez, imagina um homem, irmãos, imagina um homem com 100 anos, os homens aí com 70, né, com 50, com 100 anos, e Sara estéreo, aí Deus irmãos, foi lá e transformou exatamente a promessa, Deus ficou bem tranquilo, e no meio desse caminho, toda essa história, toda essa história que aconteceu com Abraão e Sara, está sendo contada aqui, que é justamente para nós aprendermos, como ter fé, como ter esperança, talvez seja só por isso que Deus fez, que Deus demorou tanto para dar os filhos para Ele, porque poderia ter feito na hora, e Sara irmãos, então, deu à luz, o ciclo dela voltou, ela engravidou, e deu à luz a um filho, e Abraão com 100 anos era pai, e a promessa de Deus, então se cumpria, o primeiro, né, Isaac, e a geração de Abraão foi, depois Isaac, Jacó, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e aí nasceu a nação de Israel, mas eu quero dizer para vocês irmãos, que nós temos que ter no Deus das grandes transformações, é o Deus que, como diz Paulo aqui, Deus que chama a existência, as coisas que não exigem, nós temos testemunho aqui do pastor Paulo, que a pastora não podia ter filhos, e eles buscaram o Senhor, eu tinha, eu tinha um problema sério de infância irmãos, eu tive uma infância muito, muito dura assim, com meus pais, meus pais brigavam muito, frequentavam, é, terreiro de Umbanda, eu posso falar isso que a minha mãe permite, né, e em casa, nas, nas refeições, o prato voava, tinha o pé na mesa, na hora da refeição, e uma criança de 8, 9, 10 anos, vivendo tudo isso, né, briga, prato voando, tapa na cara, então eu tive uma infância muito difícil, quando eu saí, muito novo de casa, com 17 anos, e para minha mãe, para meu pai, isso era, isso era normal, então, sabe quando foi a minha, porque família para mim irmãos, era assim, imagina eu ter que casar, a família sofreu, eu casando com a família, aonde na hora do jantar, em vez de ter uma oração para agradecer, o prato voava na mesa, então Deus, aos 17 anos, quando, 16 para 17 anos, o Senhor me chamou, porque eu buscava ao Senhor, eu falava, né, eu gostava dos crentes, eu só não sabia, como que eu ia ser crente, porque ninguém falava de Jesus para mim, até que um dia um homem falou, mas eu gostava, porque eu via eles com a família, eu falava assim, será que tem, existe uma família diferente? Será que é uma família? Porque, quando o homem foi, no dia que ele foi evangelizar, a primeira coisa que o Senhor me mostrou, ele sentou na mesa com a família dele, dois filhos, e fez uma oração, e eu olhei e falei assim, mas isso é possível? É possível alguém agradecer a Deus antes da refeição? Isso não existe! Isso me chamou a atenção irmãos, essa é a diferença do Deus Todo Ponderoso, é um Deus que transforma, começou a fazer uma transformação na minha vida, e aquilo me chamou, aquele estilo de vida daquela família, me chamou a atenção, porque ele tinha, ele tinha Jesus na vida dele, ele disse, ele era um homem muito simples, ele falou, olha, o que nós fazemos é isso, posso orar? Eu falei, pode, posso orar por você? Eu falei, pode, aí ele orou por mim, pela minha família, pela minha casa, irmãos, eu disse, como que pode? Era uma coisa simples, que nós fazemos, que a gente pode mudar a vida de outra pessoa, isso está dentro de cada um de nós, isso faz parte de uma família cristã, ela ora, se você não ora, não tem importância, às vezes não é o costume, mas aquilo chamou a minha atenção, e de lá para cá, a minha vida foi transformada, e uma das coisas que eu tinha que transformar na minha vida, era isso, porque eu ia me casar, e como eu seria um pai? Como que seria a minha vida? Então, antes de eu me casar, eu encontrei a Miriam na igreja, a Miriam se converteu na campanha do pastor Tim Suegert, aceitou Jesus, e ela, lá em São Paulo, para as regiões, a Miriam foi parar lá na minha igreja, quando eu vi aquela morena entrar, eu falei assim, é essa mesmo, né, magrinho, pequenininho, crente no Senhor, falei, é essa daí, fui atrás, batalhei, mas a Miriam tinha uma, a família dela, era toda cristã, completamente diferente da minha, pai presbítero, mãe, frequentando igreja, os irmãos, todos frequentavam a igreja, eles conheciam a verdade, naquele momento ali, pai é mais radical, né, então, eles, é, buscavam o Senhor, mas, eu pude encontrar, irmãos, Deus transformou a minha vida, para que eu pudesse ter uma nova vida, mas, tem pessoas que tem, qual que é a transformação? Tem mães que não podem, tem mães que não podem ter filho, são estéreis, tem maridos que não se converteram ainda, tem filhos que estão distantes do Senhor, qual que é a sua razão? Como que é que Deus pode transformar a sua vida? Qual a grande mudança que o Senhor vai fazer, na minha e na sua vida, que Ele prometeu, irmãos, Ele vai fazer, porque o Deus, é o Deus do impossível, Sara não podia ter filhos, Abraão, velho também, teoricamente, não podia mais ter filhos, irmãos, mas, Deus cumpriu a promessa dEle, e Ele esperou, porque Ele esperou, a resposta do Senhor, então, irmãos, tenha paciência, vai vivendo a cada dia, o cristianismo, que Deus te colocou hoje, né, o pão nosso a cada dia, dai-nos hoje, viva a presença de Deus hoje, o que é que Deus tem para você hoje, o que você fez hoje, vai refletir amanhã, o que você fizer amanhã, vai refletir depois de amanhã, nós semeamos, nós colhemos o que plantamos, o que plantamos hoje, colhemos amanhã, nós somos hoje, o que plantamos ontem, começa a plantar coisas ruins, que você vai ver na sua vida, que você vai começar a colher coisas ruins, começa a andar com pessoas ruins, você vai ter coisas ruins, começa a andar com pessoas negativas, pessoas que te puxam para baixo, você vai ter coisas negativas, irmãos, mas ao contrário também, é bem isso, começa então, a semear no reino de Deus, coisas boas, irmãos, o que é que você pode semear, é isso que eu estou chamando, a presença de Deus, faz com que você faça coisas boas, primeiro para a sua vida, e para as pessoas que estão em volta de você, é isso que a presença de Deus nos faz, nós não vamos fazer grandes curas, grandes milagres, onde nós estamos, mais pequenas coisas, coisas que vão agradar a Deus, mas Deus também tem um chamado para nós, para grandes coisas, Deus tem um chamado para a igreja, para fazer grandes coisas, e aí é que entra a nossa igreja batista na Vilelé, você acredita que se Deus chamou, vou repetir né, se Deus nos chamou, vai estar aqui, é porque Deus tem grandes coisas, para fazer grandes coisas como essa, que Ele fez na vida de Abraão, poderíamos ser a igreja que transformou esse bairro, transformou essa cidade, que transformou a Zona Norte, que mudou o rumo, é a história deste bairro, que era um bairro perigoso, cheio disso, daqui a gente conversa com o pastor, ele conta a história, 40 anos mora aqui, mas nós podemos ser irmãos, se nós acreditarmos, que Deus é o Deus dos impossíveis, que Deus é o Deus da providência divina, que Deus é o Deus das transformações, se nós acreditarmos nisso, trabalharmos nisso, e acreditarmos nessa visão, então nós faremos o nosso mundo melhor, e onde que começa isso? Começa na minha e na sua vida, aonde? Na minha casa, na minha palavra, no meu dia a dia, no meu domicional, o corpo de Abraão já estava adormecido, Sarah já havia passado o tempo de ser mãe, ainda estéril, o bom senso dizia, é impossível, a razão dizia, não pode ser, a fé diz, tudo é possível, e aí irmãos, deu no que deu, hoje a grande nação de Israel está aí, descendente de Abraão, são todos descendentes de Abraão, para concluir irmãos, há um ditado que diz assim, a esperança é a última que morre, para muitos, a esperança já morreu, mas para nós, que crê em Deus, temos uma esperança, que não se desespera, porque aquele que vivifica os mortos, e chama a existência a coisas que não existem, que faz da mulher esterna, da mulher esterna seja alegre, e mãe de filhos, e outros milagres mais que o Senhor pode fazer na nossa vida, então eu quero dizer assim, que para nós a vida de crente não é fácil, no mundo tereis aflições, seremos perseguidos, até lá as bem-aventuranças, lê lá, feliz aquele que por causa do meu nome é perseguido, zombado, caluniado, mas ele será feliz, qual que é a nossa esperança, qual que é a nossa alegria? A nossa alegria está no Senhor Jesus, é que quando nós estivermos no caixão, as pessoas falam, o corpo dele, só o corpo está aqui, mas a alma está descansando no Senhor, e quando o Senhor voltar, irmãos, eu e você esteja lá, pronto, num piscar de olhos, com Cristo na glória, Cristo tem nós esperança da glória, irmãos, então é isso para nós, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, irmãos, se você ainda não tem, por algum motivo, seu marido convertido, se você não pode ter filhos, se você acha que você ainda não vai ter um casamento feliz, ou viver um momento feliz na sua vida, está desempregado, se tem uma porta que não abre, se tem uma causa da justiça que não sai, não percam a esperança, aquele homem que esperou 25 anos, irmãos, no poço, o poço se mexia, Jesus chegou para ele, ele, olha, estou esperando há 25 anos, só que ele não estava desesperado, mas ele não acreditava que o milagre ia chegar, ele estava ali, ele já estava acomodado, e ele disse, olha, não vai acontecer nada comigo mesmo, mas Jesus chegou até ele, e perguntou para ele, estou aqui, eu não consigo chegar até lá, eu estou nesse canteiro, eu não tenho mais esperança, mas Jesus ocorreu. O grande segredo, irmãos, é nós esperarmos com paciência, e agora sim, vamos ler o salvo para ele. Vamos ler o salvo para ele, uma olhadinha para ele, põe aí, pessoal. Esse salvo a gente não gosta muito de ler, né, confronta a gente, olha lá. Se a gente for conjugar o verbo aqui, né, eu espero, você, eu esperei. Eu esperei com paciência pela ajuda de Deus, esperei com paciência, então basta esperar, eu tenho que ter paciência, espera parado, sem ação. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, e o Senhor me escutou e me ouviu, o meu pedido de socorro, tirou-me de uma cova perigosa, de um laço de lã, e me pôs segura em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar, ou seja, irmãos, Deus não só responde, mas como depois que Ele te ajudar, Ele vai te dar assistência técnica ainda, vai dizer, Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, quando viram isso. Muitos temerão, muitos temerão ao Senhor, e nele porão a sua confiança. Ou seja, quando você era anunciar com a sua voz, né, o que Deus fez com você, muitos temerão ao Senhor, e porão nele a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, no Senhor, irmão, e que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram o vossos Deus. O Senhor, nosso Deus, tem feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tem feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Quem tem feito planos aqui, irmãos? Quem faz os planos? Deus tem feito grandes planos maravilhosos. Planos maravilhosos. Às vezes nós lemos a palavra e passamos batido, lemos a primeira parte. Planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Esse é o nosso Deus, irmão, que tem planos para você maravilhosos. Planos maravilhosos. Então, confia totalmente no Senhor. Sai dessa noite aqui, irmãos, confiando no Senhor. Eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei qual é o motivo seu. Qual é aquilo que Deus tem... O que você precisa do Senhor é de impossível. Chamar a existência. Eu não sei, né? Mas o Senhor sabe. Às vezes, irmãos, você está muito bem de saúde. Você tem um casamento feliz. As coisas estão bem para você. Mas, assim, e no seu ministério? E o grande chamado? E o grande homem de Deus, que talvez... Ou a grande mulher de Deus, que era para você ser a grande... O grande efeito que você vai fazer. Não é um efeito físico, mas, assim... Qual é a marca? Qual o legado que você vai deixar na igreja, para o reino de Deus? Não se contente com o bom. Se for o que Deus tem para você, ok. Mas, se não for, irmãos, confie no Senhor. Porque Deus vai... Tem planos maravilhosos para mim e para você. E os planos de Deus são planos de paz, planos de bênção, planos de prosperidade. E para isso, irmãos, a gente... Às vezes, Deus segura um pouco para você poder receber a história da Ferrari. O Senhor não vai te dar uma Ferrari agora, porque você não tem condições de pagar um PVA. Os buracos da cidade de Sorocaba, as lombadas, vão dar muita manutenção. Pneu. Eu não consigo comprar um pneu aro 13. No meu corcinho, imagina um pneu para a Ferrari, irmãos. Gusta mais do que... Eu tinha um vizinho que tinha um... Um Porsche Cheyenne. Tinha oito lugares. E eu tinha um âmbito. Eu parava, o meu carro ficava na metade do carro dele, assim. Só as rodas do carro dele, eu acho que custava o... O IPVA do meu carro. Era o CIDA, eu ia pagar o seguro, sabe? As duas horas. As maçanetas eram cromadas. Irmãos, eu não tinha como eu não olhar para aquele carro. O meu carrinho amplo, ele já era pequenininho, ele ficava mais pequenininho ainda. Ele ficava empolidinho. Eu falava, não, filho, fica tranquilo, com o dinheiro nós vamos crescer. Eu enganava ele. Eu falava, fica tranquilo, você vai chegar lá. Eu ia aumentar um pouquinho para cá, para lá. Mas o carro era um monstro de carro. E o homem era até humilde, eu até contei essa história. Ele tinha dois filhos. Ele era humilde. Ele morava até... Eu até admirava que ele morava no mesmo prédio que eu. Pensava assim, puxa, mas... Esse carro vale mais do que o meu apartamento, né? Mas tudo bem. Mas assim, o carro era sensacional. Então, irmãos... E a diferença estava exatamente ali, né? O carro que ele tinha, do IPVA que ele podia pagar, e as rodas. E o meu era bem parecido com ele, que era um ângulo. Ele era um Porsche Cheyenne, para oito lugares. Mas, ali estava a diferença. Mas eu... Estou dizendo que eu não poderia ter um carro daquele, a não ser que o senhor me preparasse, para mim poder ter condições de ter um carro daquele. Então, às vezes, Deus está te preparado para uma grande vez. Seja para ter um grande carro, uma grande casa, um grande ministério. Seja o que for. Grande. Então, esse deserto, esse tempo, né? É para que você possa estar preparado. Quando Abraão teve Isaac, Deus pediu Isaac. E daí, o pastor falou agora, qual que é o seu melhor tesouro, Abraão? O que você tem de melhor? Isaac. Então, dá ele mesmo. Abraão não pensou duas vezes. Falou, o senhor me deu. Tá bom. Levou lá. Mas ele sabia que Deus... Se Deus tirasse Isaac, ele ia alguma coisa que Deus ia fazer. Ia criar outro. Abraão tinha esta confiança. Então, saiba que Deus não vai te desamparar. No último momento, seja o que for, Deus vai sempre sofrer as suas necessidades. Tá bem, Deus? Então, fique de pé. Em nome de Jesus. Faltam duas, mais duas quica-feiras. Aí, vocês vão ficar livres de mim. Vai ver outros pastores pegarem aqui. Mas, espera, irmãos. Que vocês reflitam essas coisas. Sabe o que é mais importante? Eu quero que você entenda, assim. Que você tenha entendimento da autoridade que você tem. De quem você é no reino de Deus. Da importância que você tem no reino de Deus. De quem você é. E da presença do Deus Todo-Poderoso que está dentro de nós. Dentro de você. Talvez você não saiba a força que você tem. O poder não é... O poder... Eu digo assim, você tem sim autoridade. Olha, eu tenho certeza, irmãos. Que se você... Lá no seu trabalho. Se rolar o endemoniado lá. Você vai pôr a mão. Você não tem outra saída. Você vai dizer assim, em nome de Jesus. É comigo mesmo. E vai para cima do endemoniado. Vai enfrentar as dificuldades. Porque você sabe. Que Deus está com você. E esse mesmo Deus, irmãos. Ele pode fazer coisas, assim. Sobrenaturais. Talvez você fale assim. Não. Olha, esse sentimento. Deus não precisa cuidar disso. Esse sonho que eu tenho. Eu não preciso. Isso é uma coisa minha. Eu não se importo com isso não, Senhor. Não, irmãos. Deus se importa com o seu sonho, sim. Fala para Ele o que você quer. Você quer uma casa na praia? Não tem importância. Quer um bom carro? Fale para Ele também. Mas o Senhor, Ele vai te dar todas essas bênçãos. Ele vai acrescentar na sua vida. Mas primeiro, o seu coraçãozinho tem que estar, ó. Beleza. Ele precisa de você no reino dEle. Ele precisa do seu corpo. Da sua mente. Das suas mãos. Do seu talento. Dos seus pés. Do seu dom. Ele precisa da sua vida. Nós cantamos aqui, né. Minha vida eu entrego e sacrifício a ti. Ele precisa de você. Ele conta com você. Ele, Ele... O reino de Deus precisa de nós. De pessoas. De homens. De trabalhadores. De obreiros. Amém, queridos? Então estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar nessa noite. O que eu quero que você pense. Tem alguma coisa, irmãos. Impossível que você... Que... Você precisa que Deus faça. Eu tenho, sim. Eu tenho uma coisa impossível. Eu tenho uma coisa que... Eu tenho pedido muito a Deus. No tempo certo. Eu vou compartilhar com vocês. Mas eu preciso, sim, de um milagre de Deus. De alguma... De algo impossível. Nós vamos orar nessa noite. Coloque aí diante de Deus. No seu coração. A sua família. Alguém. Algum pedido. Se você está triste. Se está magoado. Se o coração está fechado. Se você precisa perdoar alguém. Amar alguém. Se você precisa de... Alguém precisa ser curado. Transformado. Tem alguém na sua família. Sabe aquelas coisas impossíveis. Aquelas coisas que precisam de transformação, irmãos. Que incomodam você. Aqui é o lugar certo para isso. Esse é o tempo certo para isso. Não por causa de mim. Não por causa do pastor Paulo. Não por causa do pastor Pedro. Não, irmãos. É por causa do Senhor. Deus está aqui para nos livrar. Para nos ajudar. Para nos amparar. Em nome de Jesus. Pai Celeste. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor. Entregamos diante de Ti. Toda essa palavra. Eu quero pedir, Senhor. Em nome de Jesus. Para aquelas pessoas. Que vieram aqui nesta noite. Que estão buscando a Sua presença. Estão trilhando o Seu caminho santo e reto, Senhor. Estão servindo ao Senhor. Com alegria no coração. Mas muitos de nós ainda temos no nosso coração algumas coisas. Que só o Senhor sabe. A intimidade de cada um de nós. A começar na minha vida, Senhor. A começar na minha família. Da minha casa, Deus. Mas nós queremos entregar tudo para o Senhor. Confiar 100% no Senhor. Como fez Abraão, Isaac e Jacó. Que o tempo todo, Senhor. Eles confiaram totalmente no Senhor. E nas Suas promessas. E naquilo que o Senhor havia prometido. Eles sabiam que eles iam alcançar, Senhor. A bênção. Eles sabiam que eles iam alcançar, Senhor. As promessas que o Senhor tinha dado a eles. Então, Senhor, aqui estão as famílias. São as pessoas. Maridos, esposas, filhos, filhas. Netos, ó Deus. Que estão aqui. Buscando a Sua presença. Buscando a Sua bênção. Onde nós estivermos. Que nesta noite, o Senhor derrama sobre nós, Senhor. Chuvas de bênção, ó Pai. Que sejamos abençoados pela Sua Palavra. Pela oração. Pelas músicas. Pelas ofertas, ó Pai. Que foi dada nesta noite. Tudo aquilo que aconteceu nesta noite. Que é essa atmosfera, Senhor. Senhor, do Seu Espírito Santo. Venha nos ajumar. Que desejamos, Senhor Deus, ser melhores, ó Pai. Mais parecidos com Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós. Vai completá-lo, ó Pai. Até o ponto de nós podermos, ó Deus. Estar na plenitude do Espírito Santo. Servindo ao Senhor. Em todo o tempo, ó Deus. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por esta mesa. Onde tem os pedidos de oração. Chaves, carteira de trabalho, currículo, exames ali, Senhor. De pessoas que tragam, trouxeram seus nomes. Suas famílias. E as fotos, ó Deus. E os nomes que estão no livro de oração dessa igreja. Nós apresentamos diante do Senhor. Assim como está escrito ali, ó Pai. Que as pessoas veem, ó Deus. Aquilo que o Senhor opera na nossa vida. Para que a vida deles também sejam transformadas. Alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Que opera em nós. Através de nós. E através da sua igreja. Estabelecida aqui, Senhor. Na Vila Helena. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa atender, Senhor. Ali os pedidos. As orações. Aqueles que estão enfermos, ó Deus. E que precisam abrir as portas de emprego, ó Pai. Que precisam abrir as portas, Senhor. Das causas na justiça. Em nome de Jesus. Nós oramos, apresentamos diante do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Pastor Paulo.